Oi pessoal, tudo bem? Na sexta-feira passada, a colheita da safrinha 2022 de milho no centro-sul do Brasil atingiu a marca de 93,5% da área estimada de 14 milhões 728 mil hectares. De acordo com o levantamento da agência Safras e Mercado, os trabalhos chegaram a 87% no Paraná, 80% em São Paulo, 88,9% em Mato Grosso do Sul, 95% em Goiás e 76% em Minas Gerais. O estado de Mato Grosso é o único até o momento que já finalizou 100% da colheita. Já na região do Mato Piba, que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, as atividades de colheita alcançaram 89,5% da área cultivada de 1 milhão 151 mil hectares até sexta-feira. Na Bahia, já foi colhido 90% do plantio, no Maranhão 82%, no Piauí 84% e no Tocantins 99,8%. Quer ficar atualizado sobre os assuntos que são destaques no agronegócio? Então acesse o portal sba1.com. Até a próxima!